Bom pessoal, sou o chefe Fernando de Oliveira, diretor da Escola do Padeiro e Confeiteiro. Bom, comecei trabalhando no fundo de padaria com 14 anos, trabalhei muito tempo dentro de padaria, onde foi uma escola, trabalhei aqui na Revista Padaria 2000 durante quase 10 anos, aqui onde era o responsável técnico do DAT2000, super feliz de voltar na casa, onde eu aprendi bastante, cresci bastante, então recebi o convite da equipe para retornar com umas novidades para vocês, espero que vocês gostem. Bom, para a Revista Padaria 2000 procurei trazer um pouco de receitas simples, vendáveis, mas com diferencial. Então, o primeiro é um pão de mel, um pão integral, muito gostoso, feito com mel, macio. O outro pão é um pão de forma, que é o pão de forma bicolor, onde eu utilizei o cacau black da Bela, um efeito bem legal e cobri o pão de forma com chocolate, então o diferencial para vocês utilizarem na sua padaria. E na linha de confeitaria, também procurei trabalhar com produtos simples, com características nacionais. Primeiro, é um bolo brigadeiro, uma torta brigadeiro, eu utilizei um formato de antremê, trabalhando com essas características de camadas, então fiz um biscuit muito gostoso de chocolate, um brigadeiro e uma mousse e cobri com granulado, um produto diferente, gostoso. E para finalizar, uma torta prestígio, também, com uma camada. O legal dessa torta é que eu assei tanto o recheio quanto a base, de uma vez só, então o recheio é assado. Depois preparei uma mousse de coco com chocolate e finalizei com um extenso, escrito frágil, uma decoração super simples aí para você colocar na padaria e, claro, chamar a atenção dos seus clientes. Bom, queria compartilhar um pouco com vocês da felicidade de voltar aqui no DAT 2000, de voltar na revista Padaria 2000, trabalhei aqui nove anos, de poder rever os amigos aqui da mesma época, vendo aí a evolução, vendo a evolução da revista também. É um sentimento único, né, de poder voltar com várias novidades para vocês, espero aí trazer novas receitas. Para você que sempre acompanhou o meu trabalho aí, também relembrar um pouco. Bom, para quem quer acompanhar aí os meus trabalhos, tem o site da escola, que é escoladopadeiroconfeiteiro.com.br, também tem o Instagram, que é escoladopadeiroconfeiteiro.com.br, tem a minha página, chefe Fernando de Oliveira, tanto Facebook, Instagram, curta, segue a gente, comente lá, fez as receitas, tira uma foto legal. Espero que vocês tenham gostado aí de todas as receitas, reproduzam, né, nesse momento difícil que o Brasil vem passando. Eu tenho certeza que essas receitas aí vão te ajudar para você ganhar um pouco mais, faturar e continue acompanhando a gente. Até a próxima! Meu nome é Marcos Ferreira, tenho 20 anos, sou padeiro, trabalho com a panificação desde a minha infância. Meu pai é padeiro também, meu tio, comecei a minha trajetória na Lepã Cotidiana. Aí eu passei pela Santiago e lá conheci a fermentação natural, onde me apaixonei. E é uma ciência que não é exata, então é uma coisa que varia muito pelo tempo, temperatura. Quero me aprofundar mais e mais. Aqui eu fiz o pão italiano, que ele é um pão que vai apenas farinha, água e sal. Ele tem um sabor mais ácido e esse, no caso, é 24 horas de fermentação. Então aqui do lado esquerdo eu tenho o pão italiano, que é um pão mais tradicional. É um pão que ele é feito há muito tempo, por padarias aqui em São Paulo que tem mais de 100 anos. E aqui do meu lado direito eu tenho um pão mais moderno, que é um pão com batata doce roxa. Ele é metade purê e metade farinha. Talvez um pão ideal para um pessoal fitness, pessoal de academia. É, para mim foi um pouco arriscado por eu ter feito o processo correto, sem adição de fermento biológico. Parece que no começo eu fiquei um pouco nervoso, um pouco tenso. Para mim é um sonho que está sendo realizado. Vim uma vez com a Carla Pereira e não imaginei que estaria aqui também. Então é um sonho que eu estou realizando. Para quem quiser me encontrar é só seguir no meu Instagram, Marcos Dupão. Lá você encontra algumas fotos, vídeos. Também faço consultoria, workshop. Espero que tenham gostado e até uma próxima aqui na Revista Padaria 2000. Meu nome é Débora Patrícia. Fiz faculdade de panificação e confeitaria na Imbimorubi. Pós-graduação em docência para gastronomia pelo SENAC. Estou na profissão há mais de 20 anos já. Sou advogada formada e acabei abandonando por meu pai ter uma distribuição de produtos de panificação e confeitaria. Quis descobrir as magias dos ingredientes e acabei me perdendo neles e virando chefe de cozinha. Hoje estou aqui na Padaria 2000 para fazer receitas de sonho. Mas não sonhos comuns. Vamos fazer sonhos formê. Vamos utilizar as pastas da Bela e o Buanissimo. O principal diferencial da nossa receita é que a nossa massa de sonho pode ser pré-preparada, pré-assada e deixar pronta por até 3 a 4 dias. Você deixando ela pronta, você pode fritá-la na frente do cliente e recheá-la. E utilizar vários tipos de recheios diferentes. Como por exemplo, nós utilizamos aqui a baunilha que tem a própria fava. E você pode encantar os seus clientes com esse tipo de produto diferenciado. E os nossos recheios são coloridos e cheios de aroma. Nós utilizamos pastas diferentes, como o de limão siciliano, framboesa, morango, entre muitos outros que você pode encontrar da Bela. Para otimizar nossa receita, nós fizemos um creme base, onde depois você só agrega as pastas, dando sabores em cada um deles. Custo-benefício, você tem uma receita rápida, com produtos que rendem muito, que só com um pouquinho da pasta você tem uma grande rentabilidade, tendo um ótimo custo-benefício. Se você quer saber como foram feitas essas receitas, não deixe de acompanhar o passo a passo na revista Pradaria 2000. Até a próxima! Olá pessoal, meu nome é João Marcos Oliver, eu sou consultor técnico. Hoje eu trouxe para vocês um frazier de frutas amarelas, que ela é uma releitura do frazier, que é uma sobremesa francesa, onde a receita original é trabalhada com frutos vermelhos e morango na composição. Aqui eu só fiz uma releitura, onde eu trouxe uma torta com manga e pêssego, e usando como base uma massa flora. E trouxe para vocês também uma musseline afrodisíaca. A musseline é onde na composição temos paçoca, temos nozes, temos um creme patissier, onde eu enriqueço ele com chocolate branco, e dou uma suavizada utilizando o creme chantilly. Fiz aqui uma glaçagem, sabor caramelo, e finalizei utilizando cobertura fracionada. Então, vim na revista Pradaria 2000, para mim é uma realização profissional, porque eu acredito que o sonho de todos os grandes profissionais que atuam no segmento é estar aqui. Então, assim, eu agradeço ao pessoal da revista, à diretoria, que me deu essa oportunidade. Então, assim, para mim a sensação é de sonho realizado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, e até uma próxima aqui na revista Pradaria 2000.